Little Angel Português Vamos escovar os dentes, filhinho! Olha aqui! Vamos escovar os dentes! Cuidar do seu sorriso É importante, sim! Mas é tão legal! É só escovar, escovar, escovar Escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha aqui! Escove os dentes, sim! Em círculos, bem aqui, assim! Mamãe escovou os seus dentinhos Você vai aprender a escovar igualzinho a mim Agora já sabe escovar os dentes, filhão! Mas você curtiu? É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha aqui! Vamos escovar os dentes A pasta virando uma espuma Escovando em cima e embaixo Depois é só lavar com água e pronto Ei, e que tal agora? Ah, não! É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha ali! Limpinhos e brilhantes Todos nós escovamos os dentes A vovó sabe E o vovô também Dentinhos saudáveis Fazem sorrir Tá vendo? Agora é a sua vez! Ah, não! Limpinhos e brilhantes É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha ali! Pra ter dentes saudáveis O bingo escova os dentinhos também O bingo gosta de escovar os dentes Você também vai gostar É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Isso! Ai, meu dente! Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Sim, seu dente está caindo Não, não tenha medo não Ele vai cair só um É um dente de leitinho E um novo vai crescer Espere isso pra ver Que um outro dente vai chegar E esse é pra valer Mexe, 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 mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou O que devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou E agora o que devo fazer? Mexe, 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 mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Frutas crocantes e vegetais Podem fazer o seu dente cair Mas cheque bem Nha, 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 nha Isso, vamos bem assim E se o seu dente não cair Tudo bem se é assim Ele vai cair sozinho Tenha paciência Espere um pouquinho Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? É isso aí, é isso aí Meu dentinho já vai cair Vai funcionar, vai funcionar Meu dentinho vai cair já, já Nós sabemos, nós sabemos Mexer, mexer e tirar meu dente Ah, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexia, mexia e não saía Até que eu fiz a ti Queremos mais! Já chega, crianças Ai, que fome Tchururururu Gostosuras Tchururururu Balas doces Que gostoso Eu quero é muito mais Sim, sim! Que delícia! Mais, mais Eba! Bolinhos! Uau! Ai, que fome Tchururururu Gostosuras Tchurururu Um bolinho bem fofinho Que gostoso eu quero é mais Gostoso Gostoso Tchururururu Gostosuras Tchururururu Salgadinhos bem crocantes Que gostoso eu quero é mais Bolinhos Boa! Sete Também Tchurururu 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 Ai, que sede Tchurururu 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 Gostosuras Tchurururu Tchurururu Refrigerante Gelatinho Que gostoso eu quero é mais Bolinhos Z Allen Desc Doch Ai, que dor Tchurururu Ai, que dor Tchurururu Ai, minha barriga, ai, ai, boy Tá doendo, ai, ai, ai Tô com dor de barriga, eu tô bem Oh, olha ali Ah, crianças, vocês comeram muita bobagem Agora estão com dor de barriga Vocês precisam comer alguma coisa saudável Ai, que fome, tchururururuba Vitaminas, tchururururu Comam essas frutinhas aqui Pra passar a dor e ficar tudo bem Chega de besteira pra vocês Quero não, eco, eco Ai, que fome, tchururururu Vitaminas, tchururururu Frutinhas bem saudáveis Bom pra você e bom pra mim Venham Gostoso Gostoso Minha barriguinha está dó dói Não sei porquê Se você comer direito Não vai doer Tengo de barriga Tengo de barriga Opa Assim me dá um piriri, piriri Piriri, piriri Quando eu rodo 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 sem parar Minha barriga Minha barriguinha faz rum Pum papá Eu fico bem joadinho E faz dó dói Vamos sentar bem aqui Até passar Sem dor de barriga Ufa Melhorou, né? Ah, tô com fome Achei Achei Me dá um piriri, piriri Piriri, piriri Quando eu como Sem parar Para pensar Minha barriguinha faz rum Pum papá Mamãe Eu fico bem dodó É muito chato Lave as mãos antes de comer E tá tudo bem Sendo de barriga Opa Assim me dá um piriri, piriri Piriri, piriri Quando tô tão apertado Não dá pra segurar Minha barriguinha faz rum Pum papá Mamãe Oh Oh, já sei o que é Eu estou muito apertado É Quero meu troninho Vamos logo lá no banheiro Resolver e sujar Sendo de barriga Ufa Hum 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 Ufa Eu quero mais Ufa Um é suficiente, filho Hum Nham, nham Que gostoso Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Pouquinho, nham, nham Que gostoso me dá mais um pouquinho Minha barriguinha Quer só mais um pouquinho Eba, eba Mais, mais Doces balas pirulitos Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Doces balas pirulitos Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Gostoso! Mais, mais! Salgadinhos bem crocantes Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Salgadinhos bem crocantes Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Sede! Um refri bem gostoso Me dá só um pouquinho Minha barriguinha pede Ops, dei um arrotinho Ele é cheio de bolinhas Ele é cheio de bolinhas Me dá só um pouquinho Minha barriguinha pede Mas eu quero um refrizinho Eu quero um refrizinho Minha barriguinha pede Minha barriguinha dói Minha barriguinha dói Oh filhinho, se come muita besteira A barriguinha dói Vou preparar um lanchinho saudável Comidinha bem saudável E ter foi como o اpose Música Está na hora do lanchinho Me dá só um pouquinho De manhã nós nos vestimos Primeiro a calça e o que mais? Amigo! Coloque a camisa também Agora você sabe o que fazer É hora de se preparar pra escola Deixe atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer O café tá pronto! É hora do café da manhã da família Que momento alegre É verdade! Gostoso e saudável Coma tudinho E mastigue bem! É hora de se preparar pra escola Presta atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Hora de escovar os dentinhos Escove assim, bem direitinho É bem fácil, tente agora Escove os dentes, sem demora É hora de se preparar pra escola Deixe atenção e não enrola Eu vou mostrar pra escola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Nossa, que limpinhos? Nossa, que limpinhos! Olha só pra esse sorriso Eba! A meia vai no pé Vou mostrar como é que é E depois o sapatinho Coloque os dentes, bem direitinho É hora de se preparar pra escola Deixa atenção e não enrola Eu vou mostrar pra escola O que você deve fazer O que você deve fazer Só falta uma coisa pra fazer Legal! Crianças, tá na hora! Tô pronto pra ir pra escola Sei o que fazer E sem demora Tô limpo e arrumadinho Agora eu sei tudo direitinho É hora de se preparar pra escola Deixe atenção e não enrola Nós mostramos pra você Nem agora sabe o que fazer Muito bem, filho! Quando temos sede Água é o melhor E quando soamos Água é muito bom Fresquinha Crista linda Água Iba! Água é muito bom Beba, beba, beba Água é fresquinha Beba, beba, beba Estamos com sede E ter água, por favor Água é muito bom Água é muito bom Me dê água, por favor Água é muito bom Beba, beba Bingo também Depois de brincar Água faz tão bem Faz bem Pra gente E pro bingo também Fresquinha Crisfalinha Água Ah, está muito quente Vamos pegar um refrigerante Água é muito bom Beba, beba, beba Água é fresquinha Beba, beba, beba Estamos com sede Me dê água, por favor Me dê água, por favor Água é muito bom Me dê água, por favor Me dê água, por favor Água é muito bom Beba, beba Beba, beba Beber água Faz bem pros seus dentes Pois muito açúcar Não é bom pra vocês Fresquinha Crisfalinha Água Mamãe, papai Tô com sede Água é muito bom Vamos beber Água fresquinha Vamos beber Nós estamos com muito calor Vamos beber água, por favor Água é muito bom Vamos beber Água Obrigado, amor Bebemos água Água é muito bom Os peixes adoram água Água mata a sede Fresquinha 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 Água 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 é muito bom Vamos beber Água fresquinha Vamos beber Nós estamos com muito calor Vamos beber água, por favor Água é muito bom Vamos beber Hora do café da manhã, pessoal É hora do café da manhã Café da manhã Café da manhã É hora do café da manhã Acorde, acorde, acorde Venham ajudar a fazer o café O café da manhã Café da manhã É hora de fazer o café Bom dia pra você Ainda logo, acorda Hum, que cheiro gostoso Podemos ajudar? Claro Hum, delícia Ovos Vamos comer Vamos comer torrada e geleia Torrada e geleia Torrada e geleia Uma torradinha Com geleia Mas que boa ideia Vamos comer panquecas e frutas Frutas saudáveis Frutas dozinhas É bom comer o café da manhã Que gostosa Essa comidinha Ah, não esqueça do suco E dos copos para o suco Tomamos suco de manhã No café da manhã No café da manhã Tomamos suco de manhã De laranja ou de maçã Ah, olha O Bingo também Quer o café da manhã dele Pronto, Bingo Agora você também Tem seu café da manhã Arrumar a mesa do café Café da manhã No café da manhã Na mesa do café da manhã Tem lugar pra todo mundo E nós sentamos pra comer Pra comer, pra comer Ovo de bem Com torradas de frutas Tem até panqueca Esse café da manhã Está uma delícia Dá mesmo Olha o aviãozinho Minha panqueca Tem um rastinho Sorribente, sorribente Nós decoramos Estamos com três Um homem junto da gente O dia começa Tomando café Café da manhã Café da manhã Tudo saudável E saboroso Café da manhã Arco-íris Arco-íris Ser é divertido Venha com a gente O sorvete é tão gostosinho Eu adoro colocar o chantilly E com caldo de caramelo E uma cerejinha no topo do sorvete Eu adoro picolés Um tantão assim Parece um arco-íris Parece um arco-íris de cor e sem fim São tantos sabores para eu escolher Mas eu quero mesmo São todos pra mim O sorvete é maravilhoso Colorido e tão cremosinho Gosto de comer Gosto de comer É de montão Me ajude aqui A minha amiga Onde tá o sorvete? Olhem só os picolés Ah não! Ah não, um sorvete! Podemos fazer o nosso próprio sorvete arco-íris Podemos fazer sorvete usando as frutas Elas são saudáveis e fazem bem à saúde Pegamos as frutinhas e vamos misturar Uma forma saborosa pra experimentar Morango gostosinho, leite, qual cor? Vermelho! As mangas saborosas Amarelos! O kiwi azeitinho é da cor Verde! E os mirtilos? São azuis! Oh! Como vamos fazer sorvete com as frutas? Que bom que perguntou! Vamos fazer juntos! Aham! Morango! Vermelho! Manga! Amarelo! Kiwi! Verde! Mirtilo! Azul! Agora colocamos no freezer e esperamos! Nossos picolés já ficaram prontos Tá na hora de comer Que delícia! Os nossos picolés já ficaram prontos Tá na hora de comer esse doce geladinho Adoro picolés! São passeios de fazer Agora que estão prontos Quero pra você Picolés são coloridos Um arco-íris de sabor Hum! Tem um pra mim também? Se você quer um docinho Lave as mãos bem direitinho Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Depois de brincar Os germes espantar Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Depois de brincar Os germes espantar E os germes espantar Antes de comer Antes de comer Eu lavo as mãos Lave bem Se você quer um docinho Lave as mãos bem direitinho Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Depois de brincar Os germes espantar Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Quando brinco lá fora Lave as mãos Lave bem Quando brinco lá fora Lave as mãos Lave bem Depois de brincar E os germes espantar Quando brinco lá fora Lave as mãos Lave bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Depois de limpar os germes espantar Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos Lave bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos Lave bem Depois de limpar e os germes espantar Quando limpo o nariz, lavo as mãos Lave bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Antes de comer, lave as mãos Lave bem Antes de comer, lave as mãos Lave bem Depois de limpar os germes espantar Antes de comer, lave as mãos Lave bem Antes de comer, lave as mãos Lave bem Antes de comer, lave as mãos Lave bem Lave bem Depois de pintar os germes espantar Antes de comer, lavo as mãos Lave bem 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 Obrigado.